Tem outra coisa também que o Léo sabe muito bem disso. Sem torcida também, vou te falar, também sem torcida, primeiro, sem torcida, eu imagino que faz um gol e não tem ali a torcida, não tem aquela vibração, não é tão legal. E fora o seguinte, por outro lado, o Léo, por exemplo, que está muito bem e tal, mas é que ele ainda não jogou com o São Januário lotado e ali do lado da social. Se prepara, Léo, porque na primeira a social vai te xingar, porque é chato, paca, torcedor do Vasco também é chato, paca, cacete. Eu falo isso porque eu sou muito chato. Tem isso, tem isso. Mas sem torcida é diferente, né, Léo? Sem torcida não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Futebol sem público, para os jogadores fica assim, um pouco sem graça, né? A gente é acostumado àquele barulho da torcida, tanto quando você joga em casa ou fora de casa. Pô, isso é muito bom, é muito motivante, principalmente quando você está dentro de casa, você sempre funcionado pela sua torcida. Eu não joguei com a torcida do Vasco a favor ainda, mas já joguei algumas vezes contra e eu sei como funciona ali em São Januário. Os jogadores adversários quando vão ali e a torcida está presente, é muito complicado. Então, assim, eu estou ansioso para acabar logo essa pandemia e o futebol voltar normal para poder ter a torcida do Vasco ao meu favor e eu poder jogar sendo impulsionado pelos torcedores, porque com certeza deve ser muito diferente, deve ser muito legal. De vascaíno para vascaíno, aqui é Vasco!